Ah, eu não vou passar agora, tava só abrindo. É, passou agora aí. Agora vai ter que ser dedicado. É, exatamente. Vou me dedicar. Vou me dedicar e dedicar isso a Moish, Jumes e Sniper e a minha mãe. Mentira. Mano, você tem noção, o Striker, você tem noção que eu matando, perdendo, eu já mato mais que 20, cara. Eu realmente não mereço estar empagado. Ah, merece sim, né, cara, que vai vir fora. Tá vendo? Vai se ferrar. Matamos. Você mandou me ferrar, não, cara, desculpa. Não, eu tô mandando o jogo se ferrar. Olá. Não, não, cara, não podemos mais ser amigos não, beleza? Vou bloquear aqui. Ele bloqueou, 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 hein. Bloqueou, bloqueou, Jesus. Olha lá, passou, 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 aí. Subscrever, tô, tô, quero, peraí, peraí. Subscrever, tô. Aê. Subscrever, não, subscrever-se. Ele passou mesmo lá. Peguei as coisas de bronze, suco. Eu vou ver. Regei. Vamos ver. Noventa e cinquenta e cinquenta. Subscre... Subscrever-se a Enzel. Subs... Deem um likezinho do vídeo, gente, galerinha. Subscrever-se. Pega a conha, filho. É, pegou a conha, olha isso. Não dá pra falar que não pegou. Eu não sabia o que dava pra bater a cabecinha. Mano, tu não bateu a cabeça. Tu simplesmente capotou a chique. Capotei a chique. Capotou o Corsa. Nossa, eu vi. Nossa. Eu dei dezessete dias, olha. Não sei se... Ah, não, velho. Capotou o Corsa. Vamos lá. Com ensaio, gente. Sem capotar a chique. Olha lá. Não capotei. Tem que pular. Ah, não, é aqui. É aqui. Vamos jogar no Enelha e topou os dois no C6. Pô, viu? E olha lá. Passou, passou de primeira, passou de primeira. Sim. Desculpa o D1. Caralho. Ah, passou o level já. Já passou o level. Flucou, flucou. De 8%. Vai flucar de 8%, olha lá. 8%? Gente, ele tá pontuando de 0,02, tá? Nossa. Plá, 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 plá. Olha o impacto do caos que você tá fazendo aí, Jô. Pô, cara. Ah lá, flucou de 8%, a gente é easy. Nossa, isso foi muito... Pica, velho. Melhor jogador de esmero desse próprio. Pô, cara. Se eu percebi o impacto do caos que você fez. Olha. Pronto, agora sim eu fiz o pack do... É isso aí. Tá bom.